E agora eu quero dar uma super dica para você também aqui na Feira da Loucura, por sapatos, por joias, por acessórios. Eu estou aqui no stand da Eridane com a Gislene, que tem peças lindíssimas e de muita qualidade. Mas é ela que vai fazer o convite para você e falar um pouquinho do que as pessoas vão encontrar aqui, Gislene. Tudo bom? Tudo bom. Nós estamos aqui na Loucura dos Calçados com joias e semi-joias. Nossas joias vêm de Minas Gerais, tem três anos de garantia. E as semi-joias nós fazemos na importação direto da Turquia e estamos com um preço imbatível. E as joias da Turquia são joias lindíssimas e com garantia permanente. Vamos aproveitar, então, e vir correndo para a loucura dos sapatos. Olha, é verdade, gente. Isso aqui tem um banho de ouro que se pode dar uma garantia permanente, como ela disse. São peças que não vão descascar nem pretear, como se diz. E olha, estão aí as imagens para você ver. As peças turcas, vamos dizer, vêm da Turquia. São pedras maravilhosas, são um trabalho que são folhas mesmo, que foram banhadas a ouro, não tem uma igual a outra. Olha, o Espírito Santo. Aqui, para quem quiser presentear os papais e mamães novos aí, olha quanta peça bonita. E eu estou sugerindo para você como presente de Páscoa, porque, olha, um ovo de chocolate está uma fortuna. Está mais caro que joia. Então, vem para cá, para a Feira da Loucura, por sapatos, em Novo Hamburgo, nos pavilhões da FENAC. E não deixe de vir conferir aqui, visitar a Eridane Joias, que está aí com peças belíssimas. Dá uma olhadinha. Eu escolhi aqui um estilo prata, porque a gente tem prata aqui também. Não, ó, conjunto. Colar, a pulseira e o anel. Obrigada, Gislene. Parabéns pelo bom gosto, não é? E a gente se encontra lá em outubro outra vez. Mas até lá, né, você pode conversar aí com o pessoal da Eridane, que eles também podem atender você, não é? Confira no YouTube, no programa, no nosso site e também aqui no site da Eridane. Obrigada, Gislene. Até breve. Obrigada. Até breve. Até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto